Um dia nós tivemos um sonho Acreditamos, insistimos e persistimos Acredite você também Insista, persista E eles se tornarão realidade Bem-vindo, você está No vídeo de verdade Estamos precisamente em Pirituba É Pirituba aqui? Pirituba Isso, estamos precisamente em Pirituba E a gente veio, a gente tem que vir Mostrar as pessoas que fizeram parte da nossa sociedade As pessoas que fizeram algo de legal nesse mundo E o vídeo de verdade é isso Então nós vemos em Pirituba Mais precisamente no estúdio do MC Tiozinho Que hoje é um estúdio, um produtor Uma estrutura fantástica Que vocês vão poder conferir nas imagens daqui a pouco Mas assim, vê-lo aqui bater um papo com o tiozinho Vê como ele está hoje Depois do Estouro, Dança da Minhoca Acho que é uma música bacana, as crianças podiam cantar E tudo quanto é lugar Boa tarde, tiozinho Boa tarde, primeiramente muito obrigado Renê Pela presença, obrigado por essa Ilustre presença do Renê Que eu já conheço ele há muitos anos Profissional, principalmente agora na área Domino na área artística, televisiva E isso pra mim é muito importante Porque é legal se encontrar com pessoas importantes Depois de anos E saber que a pessoa prosperou Que a pessoa cria Uma pessoa criativa E diferente de muitos que existiram Problemas pessoais, aquela coisa toda Mas é um prazer imenso tê-lo aqui O tiozinho, vou relatar um pouco do que é o MC Tiozinho O MC Tiozinho é da época da antiga DJ das antigas De Flash, de House Ele tem um acervo musical muito forte Dentro da 23 Que eu acho que é uma riqueza que nós temos Tá dentro da mente da gente Quando ninguém consegue roubar Então o tiozinho é programador de rádio Locutor, DJ Você chegou a fazer uns CDs Slow motion e tal Só pra galera relembrar Eu acho que muita gente curtiu E é injusto a gente não falar sobre isso também O tiozinho é isso É produtor, músico Fez um sucesso Que é a dança da minhoca Me fala um pouco Sobre essa trajetória Frutos da periferia Que a gente, nós da periferia Temos que nos virar nos 30 A gente tem que fazer de tudo pra sobreviver Principalmente, às vezes, muitas pessoas Não tem aquele poder aquisitivo E você tem que se virar É a maior criatividade Surge do seu esforço Você começa a criar Das suas criações Em meados de 1986, 87 Ouvindo aí UFM Ouvindo os clássicos do Iraí Que hoje deve estar na casa Dos seus 60, 70 anos Você deve estar velho já E eu vim me sentindo gosto Por aquilo Pela música em si Todas as suas tendências E onde eu conheci Há muito tempo atrás Eli Correa Que é um parente nosso Eli Correa E ele deu a oportunidade De conversar com a Rita Lim Na Globo Na Avenida das Palmeiras Ali no centro de São Paulo A Marechal de Odoro E eu lembro que Ali começou a me surgir Aquela vontade De saber o que era a música O que eram os bastidores Luz Aquela coisa toda Não no intuito Diferente de hoje Que se prega mais o glamour E a ostentação Do que o talento Infelizmente, hoje A mídia Ela te dá mais Ela abre as portas Muitas vezes Para aquilo que Enche os olhos Mas Profissionalmente É um saco vazio Infelizmente Eu tinha muitos artistas Cantores Enfim Mas também não estou aqui Criticando ninguém Cada um Cada um Tem a sua oportunidade Tem que aproveitar E tudo é um momento Tudo passa E veio crescendo 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 Era a caixa do Bradesco Na cidade de Deus Em Osasco E minha mãe falou assim Filho Tenho certeza Você vai parar com isso Para você mexer com música Eu amo a música Aí um dia No centro da cidade Eu comprei um vinil Do Palhamente Eu vim pegando Aquele gosto Bailinho aqui De periferia E no decorrer Da história Que é muito longa Passei a conhecer Pessoas maravilhosas Sofrimento muito grande Porque antigamente Viver da música Era uma coisa absurda Hoje não Hoje Tem os cantores Graças a Deus Tem até helicópteros Me fala uma coisa Como é que A dança da minhoca Porque ele tem inúmeros Tem milhares de vídeos Na internet Ele trabalha 24 horas por dia Acho que ele nem dorme Mas é assim Alguém já viu Alguma coisa dele Na internet MC Tiozinho É assim Como é que foi Como é que aconteceu A dança da minhoca Mas procura resumir Porque a história do cara É muito longa Tá então O que aconteceu Foi o seguinte Eu fiz uma música Eu criei um grupo Chamado Pura Zoeira E nesse CD Pura Zoeira Eu reuni alguns artistas Vários MCs E... Pura Zoeira Pra fechar o CD Eu tinha que ter 15 músicas E não saia Não saia numa madrugada Nós falamos assim Foi o seguinte Vamos dar um rolê antes Pra depois A gente criar uma ideia Fomos pro centro da cidade Comemos um lanche Na volta Perdemos o último ônibus Voltamos a pé Pela Francisco Matarazzo Passamos ali Sabe onde? Vila Cauter Cheio daquelas Picape do Ajean E os cowboy de chapéu Caça apertada Nós paramos assim Na porta De boné De toque E os caras Ficam encarando a gente Aquela coisa toda A gente falou assim Quem é esse cowboy viado Tá olhando aí? E aí o que aconteceu? Nesse Cowboy viado Cowboy viado E a gente começou A um cara Uma picada Com chifre no capô Cowboy viado Calça apertada E a mulher lá em casa Deve estar com o Ricardão Coisa de moleque Virou a música Corremos pro estúdio Finalizamos a última música Do Pura Zoeira E aí Acabou de virar Estourou a música Estourou a música Não na minha voz Mas a produção Ela foi sua A realização Aí foi indo Foi indo Foi indo Um belo dia Essa música Estourou o Brasil inteiro E eu nunca fui cantor E aí o que aconteceu? A gravadora falou Poxa Tô vendo que outro MC Tá tendo benefícios Sobre isso Tá tendo uma desinteligência De todo mundo Onde envolve dinheiro Que começa a ter aquela bagunça Aquela jura De todo mundo ser fiel Até o final do grupo Morreu E o que aconteceu? A gravadora falou Você quer o que? Eu falei Nada Você não vai processar Você não vai entrar Com processo Não O cara falou Então Pela sua dignidade E a sua palavra De você não pensar Assim com mágoa No coração Eu vou te dar oportunidade O cara que eu estava falando Era o diretor Do Gilberto Barros Na época do Sabadasso Ele falou Vira cantor Que eu vou te ajudar Aí você produziu A música da minha voz Aí eu falei Gente como é que eu vou fazer Como é que eu vou fazer Aí cheguei em casa Comecei a ouvir os flashbacks To me roto DJ inovator Que é o instrumental A lagartixa na parede Não A lagartixa na avenida Naldinho fez A hora DJ inovator A hora DJ É DJ inovator DJ inovator E eu falei assim E eu comecei a procurar A tradução da música Ele fala aqui em Nova York E não sei o que Aí eu peguei E falei Esse mesmo Lá em Nova York E eu aprendi Essa dança Muito louca Quando você Quando você Você produziu a música Mas você não sabia Se é viral não Que ninguém sabe É uma caixa de surpresa Ninguém sabe A aceitação do público Quando a música Começou a tocar Que teve toda a aceitação Que inclusive Um jogador de futebol Fez um gol Ele comemorou Com a dança da minhoca E tal Mas quando você Assinou com a gravadora E que você Começou a falar Pô agora Eu vou ganhar uma grana Eu vou comprar meu carro Minha casa Que é o sonho De toda artista Por causa da dificuldade E o sofrimento Até chegar a isso Mas quando a música tocou O que você sentiu Ah rapaz Eu inclusive O Renê O que você sentiu Quando você viu a música Tocando na rádio Na televisão Você ia pra televisão Tem uma parte Do Sabadas Que é homenagem Que fizeram pra mim Ah eu chorei Chorei porque Eu vinha Há muitos anos De uma série de problemas E eu nunca imaginaria Inclusive o final Do Fabio Macari Ele falou pra mim Ele que deu essa ideia Pô já tá tiozinho já Como é que você Vai querer cantar funk Aí eu vi na cabeça E me senti tiozinho Ele que criou o nome Foi ele Na verdade ele deu Aquela ideia Assim no ar Ele falou Pô nós estamos tiozinho já Como é que você vai ser Funk normalmente É molecada Aquela coisa toda É que você Também você A gente vê assim Você tem milhares De vídeos na internet Mas a gente vê você Cantando Você falando Mas não vê você Contando a sua história Acho que As pessoas As pessoas Dito entre aspas Que não tem a grande mídia Que não tem De repente A oportunidade de falar Acho que É até um Não é nem questão De uma entrevista É um bate papo Mas passa São documentários também O MC tiozinho Da internet Porque meu O cara tem milhares De vídeos Eu nunca vi um cara Colocar tanto vídeo E na internet Que nem você E ter força Ter gana Trabalhar incessantemente Para fazer um trabalho É nunca vítima Inclusive Eu estou Incrível Me converti há oito meses Como evangélico Isso não significa Que o evangelismo De hoje Você tem que ser radical Pegar uma bíblia E bater em todo mundo De idade eterna Não Você tem que ser Um evangélico livre Como Jesus foi Mas você continuou Ajudando as outras bandas Do mundo Continuou Porque você tem um estúdio Agora Continuou pelo seguinte Pregar para crente E falar para crente É fácil Eu quero ver você Buscar prostituta O drogado O menor de periferia Abrir a porta Para quem precisa Social Então isso Eu faço Constantemente E estou Inclusive Hoje Mudando meu nome Qual que é o nome? Vai ser Rayad Rayad O Rayad é uma mistura Meio dos nomes Da minha família As primeiras letras Os nomes Como o estúdio Que eu tenho hoje Que é Zirad Que o Z é da minha Falecida mãe Zenad Y do meu filho Yuri R de Oziad E de Adilson Zirad São as iniciais Os nomes da minha família Antes de continuar Esse bate-papo Vou pedir para o pessoal Da ilha Coloca um pedacinho Da música Da minhoca Da dança da minhoca Ele cantando No palco Do Gilberto Barros Curte aí Lá em Nova York É a dança da minhoca 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 Que legal a parte aí do Gilberto Barros o tiozinho no palco, Gilberto Barros, que ano que foi isso aí? Nós começamos essa brincadeira aí, que deu certo, graças a Deus, em 2007. 2007? Uma brincadeira que deu certo. É, 2007, inclusive eu estava totalmente perdido, irmão, porque eu estava acostumado com TV, mas bastidores, e nunca me apresentando, né? Aí depois deslanchou. O público, a plateia, aquela coisa toda? Nossa, foi maravilha, maravilha, aí nisso daí eu comecei a pegar bastante espaço, aí comecei a gravar, gravei com o Amado Batista, gravei com o Beto Barbosa, Vivi Fernandes, gravei com, inclusive a esposa do Bela Graciela, que foi dançarino da gente. Que legal, hein? Esposa do Bela. Bela, foi uma coisa muito legal, e o Gilberto Barros me ajudou muito, todos, todos. Como é que era o show, assim, todos final de semana, de domingo a domingo, o Brasil inteiro, o avião, como foi? Saia da Band era Manaus, Porto Alegre, Paraná, fomos pra Bolívia, fomos pra Colômbia. Bolívia nós fomos em Cáceres, no Mato Grosso, ali do lado a gente, fomos pra Bolívia. E na Colômbia nós fomos numa cidade chamada Letícia, inclusive, nós fomos pra Manaus, nós fomos pra uma cidade chamada Tabatinga, que é uma trifronteira, Peru, Venezuela, Colômbia. E foi muito legal, gostoso disso, que você pode conhecer o Brasil, você pode conhecer novas tendências, culturas, coisas que, infelizmente, quem não tem o privilégio de viajar, muitas vezes não conhece como o Brasil é maravilhoso. Através de uma entrevista como essa, a gente não consegue, eu que conheço muito da história dele, do que ele fez, do que ele faz, do dia a dia, que ele parece que não dorme, né? Ele tem um acervo musical muito grande, tem um conhecimento muito grande. Às vezes, você vê algum apresentador de televisão, ele tá procurando um novo quadro, mas é sempre aquele joguinho, aquele esgue. E quando, na verdade, a nossa sociedade está precisando de informação, está precisando mostrar as pessoas, está precisando que mostre-se as pessoas legais, que têm experiência, pra poder passar isso pra população. Entendeu? Então, o MC Tiozinho é uma unanimidade nesse meio, acho que da música, fez sucesso, ajudou o artista, lançou a molecada, MC Hamster... MC Hamster... É, vai falando. MC Hamster, que, inclusive, o tema lá do Rodrigo Faro, né? Isso. A hora que as meninas vão pegar lá pra vencer na caixinha, um beijo, um abraço. MC Hamster. MC Hamster, produção minha. Isso. MC Baleia. MC Baleia. MC Filho. MC Vanessa. MC Vanessa. Participei do clipe do Enidinaldinho, Quinto Vigia. Nossa. Foram infinidades, que você pode procurar no YouTube. Coloca MC Tiozinho no YouTube, que você vai saber. Menorchapa. MC Frank. Catra. Muita coisa. Muita coisa. Trabalhou, né? Muita coisa. Acho que, assim, procuramos trazer um pouquinho pra vocês do MC Tiozinho, que pra nós é um privilégio. Quero te agradecer a sua presença aqui no Vídeo Verdade. Recebi a gente aqui no estúdio dele, que tem uma paranafernalha aqui. Agora nós vamos tomar um café, que ele prometeu um café pra nós. Certo? E obrigado, cara. E assim, o Vídeo Verdade tá aberto e pra nós é uma satisfação. Não é uma entrevista. É um bate-papo com pessoas interessantes e que já contribuíram muito pra nossa sociedade e que, de repente, a grande mídia não mostra. Quer agradecer alguém? Quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família, aos amigos de verdade que progrediram, porque nós ficamos tristes quando passa o tempo e vemos que amigos, infelizmente, estão em caminhos errados ou até entristecidos com problemas. E é de grande felicidade te reencontrar com amigos que estão prosperando, criando, fazendo o bem para o seu próximo. Isso é muito bom. Porque esse mundo não se leva a nada a não ser as boas pessoas que a gente tem em volta, né? E progredir e ajudar os amigos e percar os inimigos. Aê, eu vou agradecer ao Gilberto Barros. Gilberto Barros! E o Alexinho Frota também, que esse daí, meu Deus do céu. Pai do céu. Frota, obrigado, você também é um cara a 10. Meu doitão, mas é 10. Ele é do Rap, de Pirituba, São Paulo, Brasil, com o MC Tiozinho. E hoje... Rayad Rapper. Isso, Rayad Rapper. Mostra a situação pro Vídeo Verdade. Obrigado, gente. Vídeo com Deus. Parabéns, Renê. Vídeo Verdade. Rap, AlDI. Vamos lá, todos nós somos todo nosso closet. Vamos lá, todos nós en utilisamos todas asitetas. Um lugar a 들어. Clopata dí광os, oaleroo onde tem beleza. will u comprar algumas coisas de novo mold Freunde. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti